Oi, meu nome é Pedro, sou o primeiro professor de medicina mestre do curso de fisioterapia e vim para a Baiana porque era a mais recomendada por todos os profissionais de fisioterapia que eu encontrá-lo. E a gente sai daquele processo de pressão e de tensão dos vestibulares, dos processos seletivos das outras faculdades e eu tomei um susto quando cheguei na Baiana porque as coisas aqui eu tratava de outra forma, a gente não era tratado como um corrente. E sim como um aluno já, não era um pré-aluno, não era um aluno. E a gente, dentro do curso, nós aprendemos que essa formação, esse processo formativo, ia fazer muita diferença. Eu conheci muita gente que eu considerava concorrente, mas que no próprio dia eu já considerei amigos meus. e amigos que eu levo até hoje, amigos que eu realmente gosto e que eu pretendo continuar até o final do curso acompanhando com eles esse processo de evolução da minha vida.